Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Oi pessoal, obrigado pela especial audiência de vocês aqui no nosso Líder S.A. É sempre um prazer contar com a companhia de vocês. Hoje eu recebo Ozeias Gomes, CEO e fundador da Odonto Excellence, uma das maiores redes de franquias odontológicas do Brasil. Atualmente com mais de 1.100 operações distribuídas em todo o território nacional e no exterior, em países como Portugal, Angola e Paraguai. Além de outras praças que já estão em negociação. Gomes é também autor e publicou o livro Gestão Fácil, que já vendeu mais de 60 mil exemplares, focado em sua metodologia de gestão. O sucesso da publicação, inclusive, resultou em um curso chamado Gestão Exponencial, no qual Ozeias é o mentor, destinado a líderes que queiram alcançar êxito em seus negócios. Ozeias, seja muito bem-vindo ao Líder S.A. Obrigado, Ricardo. É um prazer imenso por estar com você, participou desse programa incrível. O prazer e a honra são todos nossos. Ozeias, para nós começarmos esse papo, eu gostaria que você contasse essa trajetória espetacular que você tem como empreendedor. E da Odonto Excellence, que nasceu em 2009 e hoje é uma potência, uma das maiores redes de franquias do Brasil, com mais de 1.100 unidades, como eu comentei na abertura do programa, expandindo para outros países. Conta para a gente um pouco sobre a trajetória sua e da empresa. Eu sou um empreendedor emergente. Eu vim da roça, da lavoura, você já sabe da minha história. E aos 15 anos eu saí de uma cidadezinha do interior. E eu fui para uma cidade um pouco maior, chamada Telemacoborba, aqui no Pará. E trabalhei de lavador de carro, de franquista de posto, pacoteiro de mercado. E entrei de office boy do antigo Banco Bamerindos. Durante 12 anos, fiz uma carreira meteórica, cheguei à área de gerência do banco. E aos 17 anos de idade, eu conheci o mundo do empreendedorismo através de alguns livros do professor Marins. Comecei a estudar, me tornei uma autodidata da área. Fiz faculdade em Ponta Grossa, rodava 300 quilômetros para estudar. Na época era tudo muito difícil. Ser empreendedor é ser livre, mas também é colher bons frutos e maus frutos e correr risco. Através de um amigo, eu conheci o mundo da odontologia logo em 2002. Conheci o mundo da odontologia e percebi que havia na odontologia um gap. Havia uma lacuna de oportunidades. Nessa lacuna de oportunidades, eu comecei a trabalhar na odontologia, prestando consultorias. Percebi que eu poderia empreender nesta área. Até então, a odontologia, no meu entendimento, estava deixando de ser somente uma profissão para se tornar também um negócio. Opa! Se falarem de se tornar negócio, cabe um administrador. Onde tem um CNPJ, onde tem uma relação comercial ali, cabe um administrador. E eu me achei apto para isso. Depois que eu tinha sete clínicas, eu decidi montar uma franquia. Uma coisa importante que vale a pena falar, eu encontro muitos empreendedores, muitos amigos, que eles, quando falam de franquia, dão uma ideia de escalabilidade, de exponencialidade. E, às vezes, ele não tem nada experimentado em mãos e ele já diz, eu quero me tornar uma franquia. Se tornar uma franquia, quando você nasce, não é a mãe que vem passar a mão na cabeça do filho, dizendo assim, filho, eu quero que você seja a dona de uma franquia. Não. É você tentando fazer as coisas certas, ter inteligência, genialidade. E quando você cria algo que realmente está muito bem experimentado, que tem facilidades, porque só vai ter escalabilidade, algo que tenha capacidade de implementar facilidades. Por isso, escrevi o meu best-seller, Gestão Fácil. Pois bem, depois que eu tinha sete clínicas durante sete anos, eu tinha algo bem experimentado em minhas mãos. Daí sim, em 2009, eu me lancei como franquia. E, se você me perguntasse, como que você define o início do crescimento meteórico da Odontic Celeste? Eu criei um produto tão bom, tão bom que as pessoas desejavam, como se elas estivessem, ao meio-dia, no sol escaldante de um deserto, e com uma sede muito grande, e na frente dela tivesse um copo de água. Eu era esse copo de água. As pessoas desejavam pelo produto da Odontic Celeste. Oséias, mas falar de odontologia é comódice. Quando falo do serviço de odontologia, realmente é comódice. Mas a maneira como eu criei o meu propósito na relação B2B, e principalmente na minha relação B2C, é que fez todo o diferencial de comportamento empresarial. Aí sim, durante esses... de 2009 até agora, são 1.150 unidades em vários estados brasileiros, quase todos. Paraguai, Angola e Portugal. E agora, já temos um pezinho no México. Eu sei que você trouxe muito a tecnologia, a capacitação para dentro desse mercado. Afinal de contas, os profissionais de odontologia são profissionais da área de saúde, e muitas vezes têm dificuldades na parte de gestão. Quais são os desafios que você encontrou para trazer esse copo d'água, como você citou, para profissionais da área de serviços, em especial da área de saúde? Ricardo, a tecnologia, nós temos que entender que ela traz muita inovação. Mas a melhor inovação que ela pode trazer é quando ela trabalha em prol do ser humano. Toda a inovação, ela tem que nos trazer facilidade, conhecimento, didatismo, enfim. Eu usei a tecnologia para trazer facilidade, para criar genialidade, para criar acesso da minha empresa, gerando conexão com a sociedade. Então, eu realmente uso a tecnologia, é muito a favor da empresa, trazendo facilidade para as pessoas em todas as áreas. Para você controlar o serviço, nossos softwares, enfim. E o nosso software é construído por nós mesmos. Nós somos, aqui dentro da nossa empresa, é um caldeirão de gestão, né? O dia todo, nós estamos trabalhando com muito afim. E a dificuldade hoje, a maior que eu enfrento nisso aí, é ter programadores, viu, Ricardo? Eu venho dizendo isso faz três anos. A maior matéria-prima para o mundo do desenvolvimento do empreendedorismo, chama-se programação. Guarde isso. Nós temos uma bolha muito grande no mercado hoje, que não existe programadores. Eu, hoje, eu já invisto em programadores há três anos. Três anos. E, recentemente, lançamos aí uma escola de programação. Temos mais de 60 alunos preparando apenas para trabalhar com o nosso modelo de negócio. Quem não abriu os olhos para isso vai ter boas ideias e não terá como colocar em prática. Joséias, você, infelizmente, contraiu o Covid durante a pandemia. Teve um processo bastante difícil, de mais de 30 dias na UTI. E a tua empresa continuou crescendo durante esse período. O que significa, naturalmente, que você conseguiu ter lideranças dentro da companhia que pudessem fazê-la funcionar. Claro que você é o grande líder da empresa, mas mesmo com a sua ausência, ela rodou e cresceu com números muito expressivos, uma abertura de uma unidade a cada 48 horas, por exemplo. Como você percebe que a liderança precisa, a principal liderança de uma companhia, precisa se posicionar para que ela tenha executivos que conduzam a empresa, mesmo numa eventual ausência dessa figura tão importante para o negócio? 60 dias fora da empresa, inclusive sem celular, sem o celular. E a empresa andou muito bem, como anda todas as vezes. Eu, com muita frequência, viajo, sou professor de gestão, sou palestrante, enfim. E minha empresa, mesmo eu estando aqui dentro, o que faz uma empresa se desenvolver é você ter regras bem definidas. O que é gestão para mim? A gestão para mim é dizer para onde vai, como vai e o que vai fazer. Foi isso o tempo que as pessoas tratavam a empresa com a mão no cabo do facão. Eu gosto de falar isso. Era na imposição, era no medo. As pessoas tentavam fazer as coisas certas porque era pela imposição. Hoje não. Hoje a gestão é algo igualitário. Ninguém é mais do que ninguém dentro da empresa. As regras é a grande lei de dentro de uma empresa. No passado a gente trabalhava muito com uma característica que dizia que você precisa confiar nessa pessoa. O que é a confiança dentro de uma empresa? Confiança é a fragilidade. Quando você tem que confiar em alguém? Quando você não tem o controle dela. Quando você tem que confiar na pessoa do teu relacionamento? Quando ela não está presente ao seu lado. Quando você tem que confiar nessas coisas? Quando você não tem o controle dela. Quer dizer, então já tem uma fragilidade. Dentro de uma empresa não é com confiança, é com prestação de contas. Dentro de uma empresa não é você dar autonomia para as pessoas de maneira errada. Dizendo para elas, você precisa usar o bom senso. Sabe o que é usar o bom senso? É você dar autonomia para que as pessoas em um momento de dificuldade, em um momento de calor, de conflito, ela tome a decisão que ela julgar que seja melhor. No mundo da escalabilidade, da exponencialidade, às vezes é melhor você perder uma oportunidade que talvez até fosse boa por questão de você manter a regra e a política da tua empresa muito bem definida. Quando isso acontece, as pessoas têm norte, elas têm direcionamento. E é o que eu procuro fazer dentro da nossa empresa, tanto no time que são mentoreados por mim todos os dias, quanto os franqueados que estão em todos os lugares desse Brasil e fora dele. Muito legal. Oséias, eu gostaria que você trouxesse um pouco os principais pilares do teu livro. Você comentou, você escreveu um livro, um best-seller, o qual eu já tive o prazer de ler, inclusive, mas gostaria de ouvir de você. Dentro do Gestão Fácil, quais são os principais pilares de gestão que você trouxe aos teus leitores? Olha, eu falo bastante sobre a cultura empresarial. A cultura empresarial é o maior patrimônio da empresa. O maior patrimônio da empresa. O que vale a minha empresa são as regras, a tua política, o teu propósito, que ele acaba sendo de um bem comum a todos. Hoje ainda eu estava fazendo uma reunião na minha empresa elogiando isso. O clima de final de mês, das pessoas cumprindo os seus objetivos, as suas metas, e felizes. Isso que importa em uma empresa. As pessoas, elas são livres para poder exercitar o seu trabalho, por mais que exista... Como eu falo de regras, eu não estou falando de enrijecimento. Regras é para você dar norte, você dar horizonte para as pessoas. É você dar trilho para as pessoas. Agora, isso não quer dizer que as pessoas vão ficar enrijecidas, que elas não podem pensar dentro de uma empresa. Muito pelo contrário. O modelo de negócio hoje, onde você trabalha com pessoas, pessoas é o principal valor. Por exemplo, eu tenho hoje a cultura da minha empresa, que é muito bem definida, que está dentro do meu livro do Gestão Fácil, eu compartilho com todos. E os principais pilares da minha empresa, que é pessoas, gestão, estratégias e estrutura. O mundo empresarial, ele tem que usar o que as pessoas têm de melhor. Por exemplo, na minha empresa eu dou aula de espanhol, por quê? Porque eu tenho clínicas em países da língua. Nós temos oficina de leitura dentro da nossa empresa, que a média de leitura dentro da minha empresa é uma das maiores do Brasil. O meu colaborador, ele lê um livro por mês, e ele lê esse livro e ele tem que explicar o livro para mais sete colegas. Então, nós temos um trabalho muito bem feito. O Zé, o que você faz com esse conhecimento todo que você dá às pessoas? Eu uso isso para que elas me ajudem a desenvolver ferramentas melhores dentro da empresa. Deus não fez ninguém mais humano um do que o outro. Todos nós somos iguais. Mas depois que a gente nasce, a gente cria alguns valores na nossa vida. Ele pode ser financeiro, ele pode ser intelectual, ele pode ser de relacionamento, e que vai colocar você em determinado patamar da história do mundo. Então, quando a gente prepara pessoas no mundo empresarial, você tem que prepará-las e usar isso a teu favor. Por isso que dentro da nossa empresa, nós temos regras bem definidas, mas todas elas são discutidas e podem ser mutáveis no momento que se fizer necessário dentro da empresa, com a colaboração de todos. O slogan do nosso programa é o olhar do amanhã. Quando você traz a tua trajetória de vida, inclusive as dificuldades que você passou no início da sua vida, não tenho como não lhe perguntar como você percebe o olhar do amanhã da tua companhia. Afinal de contas, você teve esse olhar do amanhã lá atrás, quando naturalmente o cenário era muito possivelmente mais nebuloso do que hoje, que você já tem uma coisa extremamente constituída, uma rede estabelecida, todo o conhecimento que você leva nas suas palestras, como autor de um best-seller. Qual é o olhar do amanhã do Ozeias para a estrutura da Odonto Excelência? Em 2009, quando eu havia recém-inaugurado a minha franquia, um pretenso franqueado me fez uma pergunta. Ozeias, e se vier uma crise, eu disse a ele, cresceremos mais ainda. Por quê? Eu respondi com uma frase. Eu disse assim, na crise, as pessoas não deixam de consumir. Elas se tornam mais seletivas aonde consumir. Então, quem tiver mais capacidade de acesso na relação B2C e criar boas conexões com o mercado vai sair na frente, porque o mercado não está preocupado com o que eu acho, com o que eu penso. Com o mercado, a gente não se briga, o mercado se adapta. E a minha empresa, eu cresci muito nesse momento de pandemia. Hoje nós estamos, esse mês, inclusive, que finou ontem, nós comercializamos 35 novas unidades e nós inauguramos 18 novas unidades, que deu uma média de, a cada 40 horas, uma unidade inaugurada. E a venda na relação B2C cresceu 20%. O que aconteceu no passado, dentro da pandemia, foi uma seleção natural que aconteceu. Por quê? O Ari Buff, ele tem uma frase que diz assim, a gente só sabe quem está nadando nu quando a maré é baixa. A gente só percebe quem está despreparado quando a crise chega. Então, existiam algumas empresas, claro, teve alguns segmentos, realmente, que foram atacados com a pandemia e não tinha como ser reinventado. Mas uma grande quantidade de empresas que fechou as portas é que as empresas já vinham num nível de disrupção muito grande, já vinham perdendo campo, não se reinventaram no passado e já estavam em decadência lentamente. E a pandemia apenas acelerou o processo. Assim como a pandemia também, ela trouxe crescimento para muita gente. Tirou muitos empresários da zona de conforto. Tirou muitos empresários da zona de conforto. Mais ou menos assim. Imagine um restaurante que tem 100 mesas. E o dono do restaurante fica feliz, porque naquele dia ele serviu almoço para as 100 mesas. É um resultado bacana. Agora, com a pandemia, ele teve que fechar as portas. E ele aconteceu algo chamado venda por delivery. E talvez ele vendeu para 200, 300, 400 mesas virtuais das quais ele não vendia no passado. E que agora, com o retorno da vida normal, ele vai continuar vendendo para as 100 unidades físicas dentro do restaurante e vai continuar vendendo através do delivery, através da internet, porque ele aprendeu a derrubar as fronteiras da zona de conforto aonde ele estava. Então, realmente, vai ter uma evolução. Teve um malefício que algumas pessoas, se eu talvez tivesse uma vida útil mais longa, acabaram fechando as portas. Mas tem muita gente que se reinventou e teve o gostinho de um sucesso ainda muito maior. Joséias, nosso tempo está chegando ao final. Fico muito contente com as lições que você trouxe a todos nós, ao nosso telespectador e à nossa telespectadora. E há uma pergunta que, pelo privilégio de entrevistar as grandes lideranças brasileiras e latino-americanas no nosso programa, eu faço a todos e gostaria de fazer a você. Para Joséias Gomes, o fundador e CEO da Odonto Excelência, qual o Brasil que dá certo? É o Brasil que tem a noção do bem comum a todos. Quando nós entendermos isso, o bem comum a todos, a valorização daquilo que nós temos realmente e que as pessoas não tentem lograr êxito na individualidade, aí sim nós teremos uma nação preparada para um avanço e se tornar uma das maiores do mundo, porque temos potencial para isso. Joséias Gomes, muito obrigado por esse papo. Em nome do Líder S.A., quero dizer que as portas estarão sempre abertas a você e a Odonto Excelência. Um privilégio ter essa oportunidade de conversar contigo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ricardo. Muito obrigado a você. É sempre uma alegria ter a audiência de todas e todos vocês. Muito obrigado por estarem conosco em mais um programa e até a próxima entrevista. Líder S.A., o olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil.